E aí, rapaziada, de boa? Tudo tranquilo? Hoje, fazer um vídeozão, um vídeo rápido, indo ali trocar o pneu da Z Que já tá do osso do osso o pneu Vou deixar a foto aí pra vocês verem a diferença do meu pneu pro pneu novo Isso aí, vamos que vamos, antes de mais nada, você não é inscrito Já testa aí, rola pra baixo aí, se inscreve no canal Ative a notificação E acompanha os vídeos aí, que em breve essa Z aqui pode ser sua Beleza? E é isso aí Bora lá trocar, ó, brilhando Deu uma encerada, uma pulidinha A diferença aqui dá, já E... Dá um... Caras esquentadas, não olha, né Já duas semanas daqui Sem sair Que é o centro de Mogi Nossa, tá lotado, hein Rapaziada, quem tem moto grande Talvez saiba, talvez não saiba Assim que você... Quando você pega um pneu novo Pra colocar na moto Esse pneu, na hora que ele é Produzido Na forma do pneu Eles colocam Uma cera Que ajuda na hora de desenformar o pneu Essa cera, ela fica no pneu Depois que... Está pronto o pneu Essa cera, ela... Continua no pneu ainda E... E pra nós... Que anda de moto Isso é... É perigoso demais Olha aí Só o osso Então Quem trocar o pneu aí Anda uns Pelo menos uns 50km No mínimo Pra poder dar uma acelerada mais forte Entendeu? Pra sair bem toda essa cera Porque... Essa cera derruba, mano Essa cera Parece que não Mas essa cera derruba, velho Até essas faixinhas brancas aqui, ó Quando fica... Úmido De manhã Ou quando tem algum sereno, assim Se você acelera nela Você sente o pneu tracionando Distracionando, né É perigoso demais, mano Demais, demais Tô indo ali na... Na oficina Que um amigo nosso indicou aí Bom dia Isso é louco, velho Que frio, mano Mano A moto tá zero, velho Isso é louco Falta só o pneuzinho mesmo pra colocar Pra ficar top Já era Olha, velho Não tem como, né, velho? Tudo é foda Estamos chegando Vou deixar a moto ali E mais tarde eu pego Vai parar da seta, né, mano? Já tá bonito Tá solzão Mas só que tá aquele sol de... Lâmpada de geladeira, sabe? Só tem luz, ó Porque tá um gelo da porra, mano Eu tô... Olha a bermudinha Bermudinha Crocs E é isso aí Chegamos aqui já Volto com vocês assim que eu pegar a moto Fechou? Demorou, rapaziada? Não se esquece de se inscrever aí no canal, hein? Tamo crescendo rumo a um carro Valeu, família Vocês são foda, velho Fui Pneuzinho novo Deixa eu tirar o papel aqui O colinha Tá vendo, ó? O pneu tá... Tá brilhando Isso aqui é a cera Tá até lisa, ó Guardar no bolso aqui É isso aí Bora pra casa Ai, ai Olha o mal da Z parada Pesada que é uma diabo essa porra Bora Isso aí é louco Outra coisa com pneu novo, mano Rodarzinho É isso aí, rapaziada Lembrando, mano Sempre que trocar o pneu Não acelera, velho Vai de boa Roda Deixa eu ver até quantos quilômetros ela tá aqui 26 e 10 É isso aí Então com 26.100 quilômetros rodados mais ou menos Eu Começa Já saiu, né? Na verdade, a cera Grava mais um trechinho aqui Até chegar em casa Espero que vocês estão gostando aí do Do último vídeo Dos últimos vídeos, né? Acelerando nas curvinhas Pegando Trechinho aí de serra Já fortalece no like aí Se inscreve no canal Se você é novo E vamos que vamos Bora crescer Rumo a 1K, mano E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. É isso aí rapaziada, vou terminar o vídeo, eu estou chegando em casa, obrigado a todos que acompanharam aí, espero que curtam, foi um vídeozinho bem rápido. É, segue lá no Instagram também, arroba goto.299, demorou? E é isso aí, tamo junto. Valeu rapaziada, forte abraço a todos. Tchau. E aí E aí